Primeiro Socorro consiste em dar assistência à pessoa que sofreu acidente antes de chegar ao hospital. Então eu vou te falar do Primeiro Socorro no ecoturismo. Se estás aqui nesse vídeo, assiste esse vídeo. Cada detalhe que vou falar aqui vai te ajudar muito numa área de conservação. E a primeira coisa que você deve fazer quando estiver numa área de conservação, não mexa qualquer coisa sem perguntar e sem autorização de um guia e intérprete turístico ou de alguém que tem mais conhecimento. É a primeira coisa que você deve fazer ou deve saber numa área de conservação. Para quem não me conhece, meu nome é Jacob Citoy, sou de Moçambique, estudante do ecoturismo e gestão de fauna Bravia. Hoje vou te falar do Primeiro Socorro que você deve saber quando estiver numa área de conservação. Se ainda não está inscrito no vídeo, subscreva-se já no canal, deixe um like, partilhe para que o canal possa crescer. Let's go! Eu estava dizendo que quando estiver numa área de conservação, não mexer qualquer coisa. Ah não, vi um ninho, quero mexer, quero ver. Men, evite mexer essas coisas. Por quê? Imagine você viu um ninho e quer mexer para ver o que tem. Às vezes pode ter um serpente e logo contigo, evitar é a primeira coisa. Evitar mexer antes de perguntar. E a segunda coisa, quando você ir, fazer, numa área de conservação, não esqueça de levar primeiro faca e também fósforo, vai te ajudar muito e também levar o kit de Primeiro Socorro. O kit de Primeiro Socorro. O kit de Primeiro Socorro irá te ajudar para que quando sofrer qualquer acidente, irá te ajudar em atenuar aquela dor que você sente. E um aspecto importante que eu vou te dizer, não esqueça, nunca esquecer um aspecto físico, uma forma de se preparar para uma área de conservação. Por exemplo, não levar trajes vestes dessa forma para uma área de conservação. Camisa branca, evitar. Calça branca, evitar. São trajes que não deve levar para uma área de conservação. e também não esquecer um detalhe que é inferior, que é pequeno, mas é muitíssimo importante quando você estiver a fazer o ecoturismo ou quando estiver a fazer piquenique numa área selvagem, numa área silvestre. É perfume. Usar o perfume. Perfume demais. Não faça isso, porque as abelhas são atraídas por cheiro. O cheiro que traz, a aroma que traz o perfume. As abelhas são atraídas com esse cheiro. Então, era o vídeo de hoje. Mais detalhes, mais coisas. Eu vou falar das roupas. Muito mais que deve usar quando estiver numa área de conservação no próximo vídeo. Então, não se esqueça, subscreva-se já no canal, deixe um like, partilhe para que o canal possa crescer. Thank you. Thank you. Tchau, tchau.